Você gosta de ser desafiado? Gosta? Gosta que testem as suas habilidades? Testem o seu raciocínio lógico? Testem a sua capacidade de vencer desafios? Então eu vou fazer um desafio pra você agora. Quero ver se você consegue vencer o meu desafio. Esse é o primeiro vídeo, é a primeira fase do jogo. Você vai ter que digitar lá em cima no navegador www.marcoscastro.com.br barra uma resposta que vai te levar à próxima fase se você acertar corretamente. Na primeira fase, essa resposta vai ser fase 1. Então quero ver se você consegue digitar isso e passar para a próxima fase do desafio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tem insônia. Aconteceu uma coisa muito engraçada nessa sexta agora. Um garoto chegou pra mim e me perguntou se eu tinha um vlog, porque ele tinha visto o meu vlog. Tudo bem que eu não conto muito, porque ele é amigo de umas conhecidas minhas, mas mesmo assim foi engraçado. Eu queria compartilhar. Hoje eu fui no cinema com meu pai. Eu costumo só ir ao cinema com meu pai, porque eu tenho alguns problemas com o cinema. Sabe aquela pessoa que você odeia, que fala a sessão inteira? Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer berinjela milanesa. Berinjela é uma comida muito gostosa, apesar de algumas pessoas terem um pouco de preconceito em relação a ela. É muito boa. Então, vamos aos ingredientes. Bom, pra fazer a berinjela, você obviamente vai precisar de berinjelas. Assim, na hora que você for comprar a berinjela, tenta não comprar aquela que é meio gorda aqui, ó. Tenta comprar uma que é mais uniforme assim, que fica melhor na hora de se fatiar e não vai ter tanta diferença de tamanho na hora de comer. Bom, berinjela, pimenta do reino, orégano, farinha de rosca, ovos, sal e soca. Oi, eu sou a Luli e eu escrevo o blog Moda de Verdade. Resolvi fazer um experimento, fazer um vídeo mostrando como amarrar os cachecóis agora pro inverno, pra não ficar sempre aquela mesmice de joga pra cá, joga pra lá. Então, resolvi mostrar pra vocês as maneiras que eu gosto mais de amarrar os meus lenços e cachecóis nos dias de frio. O primeiro deles é o mais fácil de fazer, é a amarração hipster. Você pega um lenço quadrado, dobra ele na metade e deixa um triângulo. Coloca no pescoço, virou, tá pronto. E você pode também colocar isso aqui pra baixo e fazer um nó pra ele ficar mais preso, mais apertado. E ele fica também mais magrinho aqui. Com as pontas soltas ele fica mais aberto. Com as pontas soltas ele fica mais aberto.